O Shih Tzu é uma raça de cães que tem uma história fascinante e uma personalidade encantadora. Originária do Tibete, essa raça era criada exclusivamente pelos monges budistas tibetanos, que acreditavam que esses cães possuíam características sagradas. Eles eram considerados guardiões dos templos e presenteados aos imperadores chineses como símbolos de boa sorte. Com sua pelagem longa e sedosa, o Shih Tzu é conhecido por sua elegância e charme. Seu nome, que significa cão-leão, é uma homenagem à sua semelhança com os leões nas antigas obras de arte chinesas. Esses cães eram tão valorizados que sua reprodução era mantida em segredo e apenas nobres e membros da realeza tinham permissão para possuí-los. Hoje em dia, o Shih Tzu é amado em todo o mundo como um companheiro carinhoso e afetuoso. Sua natureza brincalhona e amorosa faz dele um ótimo animal de estimação para famílias e pessoas de todas as idades. No entanto, sua pelagem exige cuidados especiais para mantê-la saudável e bonita. Escovações regulares e banhos frequentes são essenciais para evitar emaranhados e manter a higiene do cão. Além disso, é importante fornecer ao Shih Tzu uma dieta equilibrada e exercícios adequados para garantir sua saúde e bem-estar. Como são cães pequenos, eles se adaptam bem a ambientes internos, mas ainda precisam de atividades físicas diárias para se manterem ativos e felizes. Em resumo, o Shih Tzu é uma raça de cães cheia de história e personalidade. Com os cuidados certos, eles se tornam companheiros leais e amorosos, trazendo alegria e felicidade aos lares em todo o mundo. E você tem um Shih Tzu? Qual o nome dele? Siga o Explore aqui e comente uma raça para o próximo vídeo.